DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Liga a sirene que na curva eu vou acelerar Tô encostando na fundão, na ladeira eu vou chamar no grão Vou depenar a flaca e tampou, agora não me pega É bololo, somos o terror das banditas É fuga na favela, o anjo eu passo, chama atenção dela Parece que encontrei minha cinderela, entre os picos de veia Naquele desespero, pulei pro lado, vi uma linda morena Uma linda morena E a loura, o manchei fica louco Prometi não me apaixonar, não podia largar o movimento Queimando um beck no escadão, vi aquela cinderela na mente Subi no robôzão e fui atrás Era um favela do que se apaixonou Você é várias doideiras do mundão Virava as madrugas no dole, o seu lado varaz Apenas, apenas, apenas de uma si Liga a sirene que na curva eu vou acelerar Encostando na fundão, na ladeira eu vou chamar Vou depenar no grão, vou depenar a placa E tampou, agora não me pega Subi no robôzão e fui atrás Era um favela do que se apaixonou Você é várias doideiras do mundão Virava as madrugas no dole, o seu lado varaz Apenas, apenas, apenas de uma si DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas